Que o cinema faz parte da vida de todo mundo, a gente já sabe. Mas e quando ele se torna algo mais? Como assim? O primeiro encontro, que faz você conhecer alguém. Ou uma nova profissão, que nem existia quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer. Além de uma memória gostosa da infância, que também faz a gente se apaixonar por algumas histórias. Sejam muito bem-vindos ao Podestréias. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, apaixonados por cinema. E queremos entender de onde vem essa paixão. Que é a Juliana e o Rafael, do Guia do Cineco. Olá! Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Prazerzaço estar aqui. Estou muito animada. Estamos animados. Estão animados? Muito. Como se não falasse de cinema todo dia, né, gente? Mas a gente gosta, né? Por isso que a gente está aqui. Vai falar até... Mas não é fácil? É tranquilo. Falar quando a gente gosta? Muito. É muito bacana a gente construir todo esse universo de amor, paixão. E ainda mais eu com a minha irmã, né? Sim. Então é uma coisa... É um elo, assim, bem maior. Então é bem prazeroso a gente... A gente vai contar um pouco da história aqui. Não, a gente vai querer saber. Mas, assim, muita gente acha que vocês são um casal, né? Muita gente. Eu já vi algumas pessoas perguntando. Todo mundo. Todo mundo. A gente chega, às vezes, nas premiés, nas cabines. O pessoal fica perguntando. Olha, vocês não são casados? Eles olham bem a aliança. Eu sou casado. Mas a Juju, pô, se você for ver assim, nós somos um pouco parecidos. Não, eu brinco que se você não conhece a gente, você acha que a gente é um casal. Mas depois que você conhece, você tem certeza que não é. Porque é irmão, gente. A dinâmica é outra, né? A dinâmica é outra. Eu acho que a gente briga mais do que casal, né? A gente briga muito. Com certeza, gente. É irmão. Mas é irmão. Mas faz parte da relação. Faz parte do amor de irmão. Acontece com a gente o oposto. Pergunta se a gente é amigos ou irmãos. É? Tira. Pergunta. Mas você sabe o que já aconteceu com a gente? Então, alguém fala assim, ué, vocês não são um casal? Eu falo, não. Nós somos uma dupla. Somos irmãos. E aí, alguém fala assim, mas a Cris e o Panda são um casal. Eu falei, eles são um casal, gente. Eles são. É verdade, é verdade. Eles são. A gente, não. Isso é muito engraçado, né? Mas a gente passa por isso direto também, assim, das pessoas tentarem entender de onde vem essa relação e como funciona a dinâmica de trabalhar em casal. E aí, agora, queremos entender primeiro como que surgiu essa história de trabalhar junto, de falar de cinema na internet. Tem quantos anos que vocês estão na internet? Juntos nessa formação? Nessa atual formação? Uns dois anos. Juntos os dois anos. Dois anos. Foi na pandemia, então. Mas a gente se juntou mesmo durante a pandemia. O que aconteceu? Eu já tenho o Guia do Cinefila há muito tempo. Ele, na verdade, era um blog. É um blog ainda. Meus textos estão todos lá. Você é cinéfilo raiz. Cinéfilo escrevendo de crítica e tal. Sou, sou. Eu trabalho com cinema desde os 17 anos. Eu tenho 38, então a gente tem bastante tempo. Eu escrevo há 15 anos pro Cinepop. Aí eu comecei assim... Tem uma galera do Cinepop aqui no Rio, não tem? Tem, tem. O Pablo, o Pedro, o Janda. Tem um monte de gente aqui. E eu já escrevo há 15 anos pra lá. E aí eu comecei assim. Aí depois eu trabalhei em banco de dados de um site que tinha de cinema. Fazendo ficha técnica. Então eu tenho uma memória muito boa. Então, filha só não. Essas coisas técnicas eu adoro. Será que se eu ficar aqui perto de você, minha memória fica de novo? Será que volta? Não é por asmose. Não é, né? Tá bom. E é isso. Eu era da área das exatas e acabei entrando no mundo do cinema por conta dessas oportunidades que a vida foi me dando. Eu fui querer realmente abraçar isso, né? De ser... Fazer o que eu gosto, né? Eu não quero continuar na informática. Trabalhava com informática. Porque senão eu vou ter um treco com 40 anos e não vou ser feliz. Eu falei, se eu tiver um treco agora, eu vou ser feliz, entendeu? E... Depois eu virei o programador do Cine Jóia, que é um cinema muito famoso, assim, aqui do Rio, do Brasil todo. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, ganhamos prêmios de melhor programação. Fiquei cinco anos lá. E aí eu conheci muita gente da indústria. Aí eu conheci distribuição, exibição. Então eu meio que entrei já nesse meio... Já conhecendo muita gente, né? Que eu encontro agora, agora numa outra posição de influência. E a formação com a Juju aconteceu que, durante a pandemia, o guia foi começando a crescer. Porque a gente meio que mexia a nossa rotina, né? A minha rotina e tal. Falei assim, caramba, vou ver o que eu faço da minha vida agora. Aí começou a vir, ah, pô, vamos fazer uma parceria. Vamos sair. Eu falei, pô, esse negócio pode dar certo, né? Eu já tinha um público muito grande que me acompanha lá do Cine Jóia. E a galera foi pro online. E aí, eu falei assim, tá crescendo demais, preciso de alguém. Aí eu falei com a Juju, falei, Juju, você pode me ajudar? Eu lembro que você era todo timidozinho no começo. A primeira vez que a gente se encontrou, ele nem falava. Eu gosto de ficar atrás das curtidas, eu sempre gostei, né? Não é à toa que eu sou do texto. Mas você tá gravando mais agora, não é isso? Não, agora eu tô tendo que aparecer. Aí não é à toa que a gente vai nos eventos, as pessoas já conhecem a gente. Vocês já sabem como é que é isso, né? Eu ainda tô meio que aprendendo, né? Outro dia eu tava doido isso, né? Eu tava na praia de Botafogo, mas gritou assim, ô, Rafa! Aí eu, um... Na praia, assim, né? Eu tava saindo ali do... Como assim? Eu tava saindo de um cinema que tem ali na praia, né? Aí eu, caramba, eu falei, não pode ser eu. Rafa, eu tenho um monte, né? Aí eu fiquei assim, eu tô me acostumando ainda. Mas é bem legal, assim, quando também a gente encontra pessoas que têm o mesmo amor que a gente, né? É. E... E é isso, a gente tenta fazer o Guia uma comunidade bem bacana. E falando sobre todos os filmes. Isso que eu... Aí a gente depois vai falar, Como é que a gente faz a nossa vida, que é bem complexa, assim, porque... É... A Juliana gosta dos blockbusters. Eu gosto mais de um cinema mais, assim... Vou falar cult, né? Que essa palavra é meio assim, mas... Eu gosto de ver um filme da Macedônia, da Sérvia. E eu gosto de falar sobre esses filmes, né? Os meus diretores favoritos é o Sokurov, que quase ninguém conhece. Então, a gente tá começando a encontrar alguns públicos dentro desse... Ah, mas tem, tem público de todos os tipos de filmes, né? Tem tanta gente falando que os filmes estão muito repetitivos, mas pra quem assiste filmes assim, né? Perfeito. Que sai desse... É, da fórmula, né? Você encontra muita coisa nova. É, tudo que sai do convencional me agrada, é o que eu sempre falo. Tudo que sai do convencional me agrada. Mas tem o Doc Bush, mas também que sai, Andro. Sou taurino. A gente faz aniversário próximo, eu acho que eu vi que você fez aniversário agora. Eu fiz 23 de abril. Eu fiz 24. Então é muito engraçado, né? É muito engraçado, é muito engraçado do mundo. A boiada já se encontrou. A gente se reúne muito rápido. E tu, Ju, como que foi? Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, que quando eu te conheci, assim, foi num evento... Gato de Botas ou foi? Foi. Acho que foi no Gato de Botas. Foi no Gato, né? Que você falou assim, não, a gente tá, tipo, fazendo os conteúdos e tal. Porque eu lembro que você era, tipo, mais... Vamos, galera, mulheres! E ele é tudo, tipo, low profile e tudo mais. A gente tem uma vibe completamente diferente. Qual o seu signo pra gente começar? Eu sou virginiana, mas eu sou... Entendi, você chegou pra organizar o taurino, que é um grande rolo compressor. Sim. Eu te entendo. Foi desigualdido. Muito. Eu imagino. Não. Todo dia é dolorido. Gente, por isso que eu falo que trabalhar com irmão não é fácil. Porque são duas pessoas completamente diferentes. E tem intimidade, né? Exatamente. Porque eu acho que, assim, quando é um casal, por exemplo, eu com meu marido, a gente cede, né? A gente aprende a ceder. A gente fala, pô, não posso ser assim, não posso ser assado. Com o irmão, a gente chega... É rolo compressor. O F-Soul. O F-C, entendeu? A gente tem que chegar no F-Soul. Você viu o detalhe? O F-Soul. Não! É muito virginiana. Não, não. Mas, bom, voltando aí na história do Guia, Rafael viveu a vida dele do jeito que ele falou. E eu, mais nova, queria deixar claro, porque muita gente pergunta bem mais de nova. Eu vivi a minha vida normal, né? Fazendo o quê? Eu ia pra escola, me formei, fiz faculdade de Direito, fiz estágio, trabalhei em empresa multinacional. Nossa, toda virginiana mesmo. Um, assim, bem regrado. Sua família tinha orgulho, até esse ponto? Tinha, tinha. É o orgulho da família. Eu sou... Não, não. A nossa família, ela é os pais divorciados. Então, a gente tem o time A, time B. Time de papai é meu. Time de mamãe é dele, entendeu? Então, ele é o filho favorito de mamãe, eu sou o filho favorito de papai. E seguimos assim. E aí, eu segui minha vida multinacional, aquela coisa toda. Só que chegamos no fator comum a todos nós, que é a pandemia. Sim. E aí, todo mundo que era normal, pirou. Quem já era pirado, pirou mais ainda. Sim. Então, eu já tinha um pezinho meio lá, assim… No pirado ou no normal? No pirado, com certeza. Porque eu trabalhava no jurídico, mas dentro do jurídico, eu fazia parte de uma equipe de inovação. Eu já tentava fazer uma coisa mais disruptiva, uma coisa mais moderna dentro do direito. O que é extremamente difícil, porque o direito não quer saber da modernidade. Não existe nada disruptivo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, pra eles, o grande moderno é você poder ir de tênis na empresa. Isso pra mim… Uau! Sabe, né? Então, assim, o básico era feito, eles achavam uma grande modernidade. Fora coisas do dia a dia, né? Então, assim, a gente tentava… Eu, né, dentro da equipe que eu participava, a gente tentava otimizar muita coisa ali dentro, usando tecnologia, usando maneiras de falar sem ser aquele juridiquês. Uhum. E não dava muito certo. Essa é a grande verdade. A gente conseguiu avançar, mas no final do dia, a gente enxugava gelo, né? Dava dois passos, três pra trás. É. E aí, quando chegou a pandemia, o Rafael começou a receber alguns convites, umas parcerias. Tipo, eu lembro que a gente recebeu um convite, inclusive do CI, que a gente foi pra falar sobre a volta do cinema pós-pandemia. Ah, sim. Sobre aquelas questões de segurança, né? De ter a fila com distanciamento, usar máscara. Convidaram ele pra ir lá. Ele falou, cara, eu preciso que alguém filme. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Eu posso filmar, não tem problema. Esse foi a primeira vez, assim, de mim. Foi a primeira vez. Isso já na volta do cinema, assim, 2021 já, né? E aí, a gente foi. Eu filmei, eu editei. Eu falei, ah, faz assim, faz assado. Que eu sou meio diretora virginiana, né? Passa aqui, passa ali. E aí, foi indo, né? Aí, fui fazendo umas coisinhas pra ele. Aí, ele falou, ah, preciso que faça uma arte assim. Faz pra mim? Eu, ah, faço. Enquanto eu trabalhava ainda no cítico. Muito na informação ainda do trabalho. Não, eu fui. Mas aquilo ali, naquele momento, super me ajudava. Tipo, ah, distraio. Vou distrair, vou fazer. Eu gosto de falar. Eu sou faladeira, não tenho vergonha. Eu gosto de criar coisas novas. Eu gosto de arriscar. Porque eu acho que pra dar certo, você tem que arriscar. E ficar dez vezes pra dar uma certa. Então, eu gosto muito disso. E aí, a gente começou assim. E aí, um dia ele falou pra mim. Cara, o que você acha da gente fazer um negócio profissional, assim? Tentar ser influencer, tentar fazer um dinheiro disso. Criar conteúdo de uma outra forma. Aí, eu falei, topo. Mas, temos questões. As cláusulas críticas da relação. Temos questões. Que estão em contratos. É. E foi basicamente isso. Só não assinou, entendeu? Só não assinou. Mas, jurou e fez promessa. E aí, a gente… Eu falei assim, olha, eu não sou cult. Eu não sei, não vejo filme russo. Com todo respeito. Mas, assim, não me agrada. Que pena. Não é que não me agrada, né? Mas não me atrai, né? Enfim, eventualmente eu posso ver filmes desse tipo. Mas não me atrai no primeiro momento. Ela fala que eu sou chato, rabugento. Que eu não gosto de nada. Eu gosto de ir no cinema pra ver um filme com a minha pipoquinha. Sabe? Eu acho que tem filmes e filmes. Tem filme que é pra divertir. Então, eu vou pra me divertir. E o filme que toca em mim, não toca nele. E vice-versa. Como vai tocar em você diferente. É importante isso. Até pra abrandir a maior quantidade de público possível, né? Sim. E lá, a gente faz um negócio, fazendo esse parênteses, a gente faz um negócio bem bacana. Assim, eu não gostei, eu falo e desenvolvo porque que eu não gostei. A gente não tem isso só de falar coisas boas. Eu acho que a verdade com o nosso curso é uma coisa que eu falei desde a primeira reunião com ela. Eu não posso, assim, a minha verdade é essa. E eu só publico coisas que eu vi. Vou poder expressar minha opinião. Mas é importante, é importante. A gente tem uma dinâmica diferente. Eu não gosto do conteúdo negativo. Tipo, eu não gosto de criar. Eu não me sinto bem falando mal de coisas que eu não gosto. Eu também não gosto. Eu também não sei que venha uma questão sobre aquilo. A gente assistiu alguma coisa que a gente não gostou. Então, a gente não criou conteúdo sobre isso. Mas aí, um seguidor assistiu e trouxe uma questão que a gente pode abordar sobre a questão. Aí, a gente entra por esse caminho e começa a abordar a nossa opinião. A gente começou em 2011. Nessa época, todo mundo que cresceu muito foi falando muito mal das coisas. Era meio que o padrão de viralizar na internet. Falar mal de tudo. E aí, a gente ficava… Cara, a gente não se encaixa nessa boia. E é injusto, né? Injusto com quem fez um filme, com quem gostou do filme. Que a pessoa não se identifica. Fala, pô, gostei tanto. Por que a Cris do Panda odiaram? E tem tanta gente que desiste. Sendo que quem faz a gente vai gostar, vai ter gente que odiar. Exato, sempre bem. Tem tanta gente que desiste de ir para o cinema por causa da opinião de um criador de conteúdo, né? É. E aí, é. Tipo, você está recebendo uma negativa ali. Não sabe lidar com aquilo. E aí, você fala, cara, não vou gastar meu dinheiro com isso. Mas não é sobre gastar dinheiro. É sobre você ter essa opinião também. Então, eu acho que a internet é muito rica porque a gente tem essa troca. Perfeito. Não é só sobre a nossa criação de conteúdo, a nossa perspectiva. É como aquela pessoa absorve a opinião daquela pessoa como impacta a gente também. Os comentários e tal. Então, já entendemos como tudo começou na internet. Mas e a relação pessoal de vocês com o cinema? Parou rapidinho aqui. O papo está muito bom. Mas todo fã de cinema ama também a sua mãe. E eu acho que tem muita gente que tem uma relação de assistir filme no cinema com a família desde muito novinho. E se você quiser presentear a sua mãe nesse dia das mães, lá na bilheteria da UCI, você compra este belíssimo gift card no valor de R$ 60,00, que pode trocar por ingressos de cinema ou itens da Bombonier. Fala sério, se a sua mãe é a cinéfila que te apresentou a sétima arte, esse é o presente que você tem que dar pra ela esse ano. Nada mais justo. Tipo, da onde veio? Teve alguém na vida de vocês que inseriu a polguinha do cinema em vocês? Ou sempre foi, tipo, de vocês o entretenimento? Assim, o que vocês falam é o que vocês sempre gostaram. Eu tenho uma relação muito próxima com o cinema desde sempre, assim, desde os seis anos de idade. Foi o meu primeiro filme, Robin Hood e Kevin Costner, no cinema carioca, que era na Praça San Spen, aqui no Rio de Janeiro. Nossa, eu amava cinemas de rua naquela época. E tinham dois andares, né, alguns deles. Eram umas coisas lindas, maravilhosas. Hoje não é mais cinema, infelizmente virou uma igreja. Assim como todos. É bem complexo, assim, porque eu sinto falta de mais cultura ainda, sabe, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Toda cultura é necessária, né? Toda cultura é necessária, né? Só faz bem, pessoal. Só faz bem. E aí, meu avô, ele era muito humilde, mas ele tinha um gosto refinado, é o que eu gosto de falar. Veio dele o cinema russo? Não, o russo veio um pouco depois. Imagina, levando um jovem, Rafael, de cinco anos para ver o cinema russo. O cinema russo é um mochilão que eu fiz. Não, mas ele me apresentou alguns classes. Tomates Verdes Fritos foi ele que me mostrou. Maravilhoso. Benhur. Um sonho de liberdade, que é um dos meus filmes favoritos. Tem até uma tatuagem do filme aqui. E aí, depois, obviamente, a gente vai vendo que aquilo ali é uma coisa muito legal, né? Sim. E aí, a gente vai desenvolvendo o nosso gosto, né? Aí, eu comecei a conversar com pessoas também. Eu sempre conversei com pessoas mais velhas, né? Eu sempre andei com grupos de pessoas mais velhas. Isso também me ajudou a ter acesso a essa cultura, talvez. Pô, vê esse filme aqui, cara. Pô, vê isso aqui. Pô, vamos ver uma psicose. Mas aí, eu tinha 15 anos. Não. E é legal depois você também, o cinema é bom por conta disso. Você vê num ponto da tua vida, depois você revê. Ah. E, às vezes, muda toda hora. Acho que isso é muito legal. Poder um chefão, eu já vi umas 20 vezes em várias etapas da minha vida. É muito legal. É o favorito. Mas a minha vida foi essa. Eu nunca larguei o cinema. Eu só larguei pra fazer faculdade de economia, depois de informática. Não sei por quê. Mas... Mas é um largou muito, entre aspas. Porque, pessoalmente, a gente meio que continua consumindo, né? Senão fica na imersão. Não, eu lembro que no segundo período... Não sei se vocês sabem, faculdade de informática, pessoal. No segundo período, a metade da turma vai embora, né? Por causa de cálculo, né? É, exatamente. Cálculo expulsa todo mundo da turma, mano. É, análise de algoritmo é um negócio meio pesado. E aí, eu lembro que a gente se reuniu, assim, na sala, depois de terminar um exercício, e ficamos falando de Twin Peaks, por exemplo, né? Tipo, uma série clássica do David Lynch. Então, assim, o cinema sempre esteve comigo em todos os lugares, né? E aí, depois, quando eu... Mas eu acho que eu nunca tive coragem de trabalhar com isso. Aí, depois que eu tive coragem, eu me joguei. Aí, foi? Aí, fui. Tô aqui. E você? Sensacional. É, o meu... Você vê como é que é tudo em escadinha, né? Ele falou que o nosso avô influenciou ele. E o meu, obviamente, foi ele que me influenciou. Porque eu era mais nova. Mas você era mais nova há quantos anos? Quatro anos. Ah, tá. Então, assim, quatro anos ali, enquanto ele, sei lá, tinha 15... Sim, você tava iniciando a adolescência. Exatamente. Então, eu assistia muita coisa por causa dele. Eu passei a assistir muita série com ele. Porque a gente tava em casa, eu era criança. E ele falava, ah, vou assistir, sei lá, aquelas séries dos anos 2000, né? Tipo, The O Sea. Eu só dava pra assistir também. One Tree Hill. One Tree Hill, que é uma série que a gente gosta muito em comum. Sim. Então, veio daí, assim. Eu sempre assisti filme. Eu lembro do nosso avô, levou a gente pra assistir Pearl Harbor. E eu achava o Ben Affleck belíssimo. Eu não achava. Então, assim, eu ia, sabe? Eu falava, ah, e vou também. E aí, eu e ele, meu avô. Então, veio daí. E eu sempre gostei. E eu sempre fui mais da série até do que do filme. Mas eu sempre assisti muito tudo, né? Sério, filme, enfim. E… E o More Girls? Não. O dia inteiro até hoje. Até hoje, tá? Sim. E aí, quando a Netflix tirar aquilo ali, eu faço um abaixo de cima. Porque eu amo. Não vai tirar. Não, não vai. Não tem que ter coragem. Porque sou eu que tô mancando aquilo ali. Vem aí mais, que eu tenho certeza. Ah, eu tô nessa expectativa. Então, eu sempre consumi muito. Eu sempre fui aquela pessoa do, tipo… Nenhuma amiga minha tá assistindo. Eu falava, gente, vai assistir aqui um negócio que é maneiro pra caramba. Então, eu sempre fui aquela pessoa que sempre dei palpite. Sim. Sabe, eu tenho algumas pessoas que são amigas minhas, né? Pessoalmente. Porque antes de eu entrar no Guia, o pessoal falava assim… Cara, ainda bem que você foi fazer isso. Porque você já indica a série há muito tempo. Já era o seu trabalho sem ser o seu trabalho. Já era. Então, assim, eu conheço pessoas que assistem a série só porque eu falo. Tipo, me diz uma coisa boa aí pra eu assistir. Isso antes do Guia, sabe? Sim. E aí, hoje, a gente só, de fato… Oficializou. Oficializou. E eu também sou… Eu gosto da comunicação. Já pensei em ser blogueira na época de… Você fala muito bem. Que as blogueiras existiam. Só que eu não sou da maquiagem, sabe? E aí, o lifestyle… Então, mas isso foi um erro que todas nós caímos, né? Claro! A gente que não é da maquiagem… Lá no início… Nós que não somos. Nós que não somos da maquiagem. Lá no início da internet, era só maquiagem. Era só maquiagem. E aí, eu falava… Ah, ok. Então, não tem espaço pra mim. Eu não sou parte desse grupo aí. E aí, a gente ficou esperando. E aí, de repente, uma galera X, completamente aleatória, começou a falar de cinema. Eu fiquei, calma. Pudia, então? Ninguém me avisou, entendeu? Que portão que abriu, que ninguém me avisou. Mas foi nessa energia, né? Exato também, que me deu o estalo. E era só homem. Eu ficava… Ah, não, gente. Eu não aguento esse monte de homem falando a mesma coisa o tempo todo, não. Essas opiniões que não me representam. E olha que hoje, eu ainda acho que tem bem menos mulher. Imagina em 2011, quando vocês começaram. Não, só tinha eu. Ah, eu imagino. Então, eu ouvia isso toda semana dela. Essa opinião de homem não me representa. Aí, eu perguntava, mas qual é a sua opinião, então? E a gente trocava muita ideia. Como amigo, né? Como amigo, na época. A gente trabalhava junto e tal. E a gente trocava muita ideia. Basicamente, todo o nosso trabalho nasceu dessa semente plantada aí. Foi. E o que veio primeiro? O casal ou o coxinha? O coxinha. O coxinha. Ele me ajudou no blog. Ele me ajudou a fazer blog porque eu era administradora. Eu sou administradora. E… Gente, falar era como assim, né? A vida passada. A minha outra vida, eu era administradora. Eu também trabalhava em multinacional. Meus pais estavam assim, gente, sucesso. Posso agora viajar pelo mundo que deu certo. Pós-graduado. Aí, eu falei, e que tal jogar tudo pro alto? E arriscar fazer um blog aleatório na internet? Mas ele me ajudou com HTML, né? Olha. Eu tinha zero noção do que era… E fazia toda a diferença no blog. Também fiz faculdade de programação. Sim. E aí, foi nessa. Vocês já falaram que durante a pandemia, teve esse processo de vamos lá, o que a gente vai fazer já no finalzinho. E profissionalizou. Mas como que foi… E aí, querendo saber muito da relação de vocês com as idas ao cinema. Como que foi não ir ao cinema na pandemia? É, pesado. Afetou vocês de alguma forma? Porque assim, a gente enlouquecia um pouco. Afetou muito. Não, afetou muito. Afetou muito. Eu sempre fui muito ao cinema, né? Eu conto quantos filmes eu assistia. Eu tenho um problema com números. Então, eu fico com tudo… Não é problema. É. Uma relação. Uma relação. É um negócio. Eu sei quantos filmes eu vi em cada ano e tudo mais. Mas você sabe, tipo, retroativamente, quantos você viu em cada ano da sua vida? Mais ou menos, assim. Eu tenho uma média. Então fala. É problema mesmo. Então fala. Eu acho que talvez seja… Até 89, eu lembro. É. Mas aí, eu senti muito. Fiquei triste, assim. Não sabia o que fazer. Até o Guia, antes da Júlia entrar, um pouquinho antes dela entrar, eu comecei a fazer… Eu vi que o pessoal estava fazendo as lives, né? Aí, eu fiz uma live que eu chamei 150 pessoas que eu gostava da indústria do cinema. Eu tenho muito contato. Eu conheço muita gente. Você chamou 150 pessoas para participar da live? Não, não. Um de cada vez. Não, não. Um de cada vez. Fazer pelo YouTube. Não, não. Um de cada vez. Aí, as pessoas… Eu não sei o que vai acontecer com o mundo, quero falar com pessoas que eu admiro. Ah, que legal. Aí, falei com críticos de cinema renomados no Brasil todo, que eu, pô, admirava. Que eu ia pra faculdade lendo jornal no banco do ônibus. Disponível. E tá todo mundo disponível, né? Não, e eu fiquei, assim, muito feliz, porque eu sou meio assim, na minha um pouquinho. E as pessoas foram muito disponíveis. Claro que eu vou te conheço, pô. Você não era o programador do CineJoy? O CineJoy me deu um… Graças a Deus, me deu um… Ai, que legal. Assim, uma bagagem boa. E aí, eu fico começando a conversar com pessoas que eu admirava. Pô, o Marcos Brasden, que é o roteirista do Central do Brasil. Pô, que um amor de pessoa. Ele exibiu o meu pé de laranja lima no Jóia. Marco Dutra, que é um diretor que eu adoro. Eu fiz Silêncio do Céu aqui, As Boas Maneiras, um filme de terror muito legal, pra quem não viu aí, tem a Márcio Cristiano. Maravilhoso. E aí, a gente foi… Eu amo, que ele já vai… Conta uma história, uma dica. Conta uma história, uma recomendação. Eu lembro aí, são pessoas que a gente sabe que… Então, eu queria que o grande público conhecia, e tava começando a dar um acesso, né? A galera vir, tudo mais, que era pandemia, então, tinha muito mais gente. E aí, eu fui começando a criar várias perguntas lá, e eu comecei a me interessar mais também nessa coisa do vídeo, né? Me aproximar um pouco mais. O Renato Marafon, que é o dono do Cinepop, ele sempre fala, pô, vamos fazer uma live e tal, não sei o quê, faz um negócio aqui e tal. Aí, eu fui começando a me desenvolver também, tem algumas coisas lá no Cinepop que eu já tinha feito e tal. E aí, foi isso, assim, essa questão toda de… Você aproveitou um pouquinho, então, né? Conseguiu fazer… Isso, mas eu não sabia disso o que era, né? Eu não sei se vocês também ficaram nessa… Pra onde que eu vou? O que que eu faço? E aí, vocês já tinham uma estrutura, eu não tinha nada. Mas você amenizou um pouco dessa saudade do cinema dessa forma, né? Exatamente. E isso daí me fez muito bem. Eu comecei, assim, a ficar um pouco mais calmo, vamos dizer assim. Eu falei, quando é que vai voltar, né? Aí, a gente começou todo aquele processo. Distrair também. É, eu acho que o que me pegou… É porque, assim, eu não tinha essa bagagem. Então, ali, na pandemia, eu senti falta como pessoa física, né? Não um guia de cinéfilo. Pra mim, era um entretenimento mesmo. Então, eu passei por alguns estágios do tipo assim… Eu lembro que eu saí da empresa na sexta-feira e falaram assim, Leva o computador, porque provavelmente a gente vai ficar 15 dias em casa. Três anos. Né? Aí, eu falei, caramba, vou levar o computador. Levei o computador. E assim, com viagem marcada pra outubro, com tudo pronto, pago… Ai, nem fala. Assim, até hoje não fiz a viagem. Até hoje não fiz a viagem que ia fazer. Porque, assim… 2020 ia ser tão legal, né, gente. Eu ia passar o… Eu ia pro Halloween do Universal, é. E ia ficar 20 dias na Disney e tudo… Ai, agendado, café da manhã com o personagem, assim… Ai, que… Minha viagem de sonhos. E não aconteceu até hoje? Não aconteceu até hoje. Porque aí a vida aconteceu, né? Aconteceram outras coisas. Não, mas agora a vida tem que ir acontecendo lá na Disney. Ainda vai acontecer. Mas, enfim, o dinheiro foi pra outras coisas. E aí, tive que correr atrás de tudo, porque já tinha pago passagem, hotel, não sei o quê. Nossa, foi um caos. Foi um caos. Então, assim, começou comigo assim, tipo, 15 dias. Passou, tipo, uma semana, falaram, não vai ser 15 dias. Vai ser quarentena, vamos para 40 dias, sei lá. Vamos para 40. Aí, de repente, assim, fechou o shopping. Fechou isso. É. Fechou aquilo. E eu, assim, gente, isso pode fechar o shopping? Pode não ter filme? Sabe, tipo, o mundo inteiro? Ninguém vai botar um episódio novo da minha série? Quem parou Hollywood, tá? Né? E aí, eu falei, não, isso tá muito errado. Eu falei, o mundo realmente tá passando por algum processo. Então, assim, foi difícil pra mim entender algumas coisas. Porque eu fui entrando em choques, tipo, não tem cinema. A série não tem episódio novo. Então, eu acho que eu... Eu nem sei como eu passei por isso. Porque se eu parar pra lembrar, eu não sei como. É engraçado que ficou um borrão. Eu fui passando, né? É, ficou um borrão. Ficou um borrão, assim. Só em terapia, talvez, a gente vai entender o que aconteceu naquela época. Nem sei se quero. Não, também não. Não vem antes. Nem sei se quero voltar. Uma hipnosezinha. Nem sei se quero. É, porque ficou um borrão ali que a gente não sabe como a gente passou. Mas a gente passou. A gente tá aqui. Então, eu acho que o Guia, na... Eu não sei te dizer o que que amenizou. Então, eu fui descobrindo coisas que eu não via, né? E isso foi acontecendo. Mas a volta do cinema foi a minha entrada no Guia. Então, eu acho que isso também criou uma coisa mais leve, assim. Eu fiquei animada com essa volta. Ou seja, você foi a pé quente do rolê, né? Pode ser. Você entrou no Guia, o cinema abriu. Pode ser. Vaiud voltou a forçar e falou, galera, a Juliana entrou no Guia. Entrou no Guia. Coincidência. Acho que não, hein? Qual foi o primeiro filme que vocês assistiram no cinema? Vocês lembram? Pós-pandemia? Ah, tá. Esse aqui é... Pós-pandemia? 007. Foi. Foi o que a gente viu da volta do cinema. 007? O... O último. Eu perguntei e eu nem lembro. Foi o Mulher Maravilha? Foi o último? Acho que foi. Foi o 007. Não, foi... Tenet. Tenet? A gente ficou um tempão... Então, a gente... A gente gosta de coisas de apocalipse. É, de ficção científica. Opa. Então... Aí a gente deu uma pequena surtada, porque a gente acreditava. Quando a gente... Então, a gente anotava. Não, na vida. A gente acreditava que ia acontecer o apocalipse na vida. Entendeu? Então, a gente tinha o nosso guia de sobrevivência ao apocalipse. Sim. Em dezembro de 2019, quando começaram os casos na China... A gente já parou. A gente parou de sair. Caramba. Mentira. A gente parou de sair no final de 2019. Gente. Eu tô chocada. Mas vocês botaram isso na internet? Botaram? Sim. Eu preciso voltar lá pra ver isso. A gente ficava falando... Gente, não vá pro carnaval, porque uma doença vai se espalhar pelo mundo. A gente fez uma maratona de carnaval em fevereiro de 2020. Cara, a quarentena começou aqui no Rio no dia 9 de março. A gente fez uma maratona no carnaval. E a gente fez live todo dia nesse carnaval. E a gente falava, não saiam de casa. Tem uma doença vindo do outro lado do mundo. Carnaval tá todo mundo. E vai todo mundo ficar doente pós-carnaval. A gente falava isso em fevereiro. Se ninguém sair, não vai ter problema aqui no Brasil. Carnaval, todo mundo vai. Mas teve problema do tal casamento da famosa. Não foi aí que tudo começou? Foi aí que tudo começou. Mentira, gente. Gente, mas é louro. Gente de fã de ficção científica. É bom. Não é uma mente boa. Não, mas bem ou não, vocês já se prepararam, cara. A gente se preparou. Se por um lado é bom, né? Prepararam ela que assim, você vai conseguir piscar um olho. Super bem. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente foi no cinema, depois da pandemia, que tem aquele teste de som da UCI, aquele comercial, o som, um avião, um avião. Cara, o primeiro explosão, me tremi na cadeira. Foi. É que eu desacostumei, eu acostumou. Bel, foi. Eita. Eu dei um susto danado. Eu não lembro, acho que foi uma cabine, foi alguma coisa, acho que não foi cinema, cinema. Foi cabine que a gente foi. Cara, foi assustando. Uma das primeiras do retorno, assim, antes de voltar. Não, eu fiquei com um pouco de receio, assim, de voltar, confesso. A gente foi numa sessão de tarde também, que era... Foi bem complexo, assim, o pós, né? Tipo, como é que a gente vai entrar numa sala de cinema agora, né? Porque, assim, não depende só da gente, né? É que nem o trânsito, né? Você tá dirigindo, não depende só da gente. Então, é muito complicado, assim. E foi bem difícil. Mas por que eu perguntei da pandemia? Eu sei que parece bad vibes. Não, não, eu sei que não tá falando da pandemia essas horas. Mas eu quero saber, tipo, agora, né? A gente tá aqui já em 2024. Ano passado, 2023, a gente teve uma super sessão… Sessão, não. Uma super… Eu ia falar season. A versão que era… Temporada. A gente teve uma super temporada de altos filmes no cinema. Tipo, todos os diretores clássicos voltando. E todo mundo ali resgatando suas histórias, entregando superproduções. E aí, vocês conseguem olhar pra 2023? Eu acho que o que foi super coroado foi o Oscar desse ano, né? Que foi, acho que um dos maiores Oscars dos últimos anos. Tanto pra público, quanto pra cinéfilo, quanto pra crítico. Pra indústria, pra pessoas que não acompanham a indústria tanto assim. Vocês conseguiram perceber essa transformação no trabalho de vocês, no dia a dia? Veio vindo, assim, como se fosse um carro que foi pegando velocidade e, de repente, tava extremamente descontrolado. Porque eu lembro que quando passou o Oscar desse ano, é como se eu tivesse, tipo… Sim. Depois de um super rolo compressor, que foi 2023. Sim. Muita produção ao mesmo tempo. Como que foi no trabalho e pessoalmente pra vocês esse ano que passou no cinema? É, eu acho que é exatamente isso que você falou. É um rolo compressor. A gente até tava conversando ali fora, que eu falei… Ah, eu gosto de sentar um dia e gravar sete vídeos. E eu falo, mas tudo depende. Tudo depende por quê? Porque tem evento, tem cabine, tem pré-estreia, tem filme, tem série. Veio tudo ao mesmo tempo. E olha que tem muita coisa que não veio ainda, que deveria ter vindo e não veio. Sim. Né, porque a gente tá falando de cinema, mas tem filme também que vai pro streaming. Enfim, então, pro criador de conteúdo, isso é bom. Porque conteúdo aqui não falta. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque não adianta. A gente não dá conta. E olha que somos quatro, né? Cada um tem dois aqui. Mas não dá conta, assim. Tem muito filme que a gente quer assistir e não consegue, né? Ah, eu preciso assistir na outra semana. Porque nessa aqui não dá, porque tem outro que é mais importante. Ou que bombou mais. Então, eu acho assim. Eu acho que 2023 foi a grande volta. Que pra vocês foi o primeiro ano de atividade de fato, né? Completo. No mercado inteiro funcionou. Sim, sim. Com dinheiro entrando, sim. É importante também. É porque, assim, um empurrãozinho legal, né? Claro. A gente vê que tá entrando, quer dizer que nosso trabalho tá sendo reconhecido. O que torna muito acusacível também. Então, foi um monte de consolidação do Guia, né? Ainda mais com... E agora inventaram a cabine online. Então, assim, mandam links e links de filmes pra um lado. Olha, é uma doideira. Eu gosto, como eu falei, o meu processo é assistir o filme, escrever e fazer o vídeo. Então, é um processo um pouco mais demorado. Na mesma hora. Depende do filme. Porque tem filmes que eu acho que merecem um pouco mais de reflexões. Assim, o mês que eu comando. Café, um respiro, um mês. Tem filmes que demoram duas semanas pra escrever. Sério? De tão complexo e profundo. Tem um filme agora que eu vou escrever sobre ele hoje. Porque agora eu acho que é armaduro. Delícia, muito bom o filme, pessoal. Legal. Então, assim, tem esse processo. Tem outros que são um pouco mais... Tem um negócio que precisa realmente... É a minha, é a minha. É o meu... Ser o processo. É o meu processo. E eu gosto também de falar muito de filmes brasileiros e tal. Dar um foco um pouco maior nisso agora também. Nossa, e esse ano já teve um monte, né? Isso que eu ia falar. Ah, tem muita coisa boa. Algumas boas bilheterias, né? O Farofeiro 2 aí veio bem forte, né? Assim, vai até suprar em dente. Eu sou de número. Duas irmãs? Eu sou de número. Os números estão bem altos. Duas irmãs? Como é que é o da Tata? Irmãs? É... Duas irmãs. Minha irmã e eu? Minha irmã e eu. Minha irmã e eu, é. Teve... Aumento aqui é rock and roll. Vocês assistiram? A gente assistiu. Muito legal. Muito divertido. Eu gostei muito. Você gostou? Eu gostei. Não, irmão... Você gostou, mas tem algumas coisas, né? Eu achei mais ou menos, assim. Algumas questões, porque eu sou chato meio... Não, tudo bem, então. Então, olha só. O dia que ele falar gostei... Eu sou chato. Aí vai acontecer, assim. O solo ao mesmo tempo, invete. O negócio... O problema dos três copos, né? Mas eu adoro o Johnny Massaro. Achei que ele tá maravilhoso. Ele tá maravilhoso. Eu acho ele um ótimo ator. Um ótimo ator mesmo, assim. Tô louco pra que ele faça mais filmes cada vez mais. Mas eu acho legal, assim. É porque eu acho que a gente, como brasileiro... A gente acaba sendo um pouco injusto e cruel com o nosso próprio cinema. Com certeza. Porque, gente, os Estados Unidos entregam 57 milhões de bostas pra entregar um filme muito maneiro. Sim. Não é o tempo todo fazendo uma superprodução digna de Oscar. No próprio Oscar, quando você olha a seleção, nem tudo é um primor, sabe? Claro. Tem coisa ali que vai muito pelo conceito, pela ideia, pela mensagem que tem pra eles. Porque é muito regional. Política, né? Exatamente. É um lobby. E essa é a grande diferença que a gente tá percebendo agora nos últimos meses, né? Porque a concorrência sempre foi muito desleal de filmes em cartaz. Sim. E aí, agora, nos últimos meses, não. Tá tendo bastante filme brasileiro. Muito filme. E até a questão da cota de tela também, né, Panda? Então, eu acho que é um... Eu acho que você tem que proteger o cinema brasileiro na exibição brasileira. Eu fui programador de sala de cinema. Eu sei como é que é que rola a indústria língua no todo, né? É óbvio que a maior parte do lucro que vem das salas de cinema são por conta da pipoca, refrigerante. Sim. É aí que eles ganham o dinheiro mesmo, né? E eu acho que até podia ter alguns ingressos um pouco mais promocionais. Tá muito caro ainda ir o cinema, né? O bom é que na UCI tem agora. Tem filme da semana, tem UCI e o Nick Meia todo dia, tem um monte de coisa. Isso é legal. Vou fazer a publicidade e o UCI bem. Não, e o UCI é uma ótima empresa pra realmente... A galera meio que se basear nela. Tem realmente vários bons ingressos promocionais. Às vezes você chega pra pagar um valor até menos pra você imaginar. Já aconteceu isso uma vez comigo lá. Não, faz o cadastro aqui que você consegue... A galera ajuda, né? Isso é muito legal. Mas o pessoal que trabalha no cinema, eu trabalhei muito tempo em cinema, eu sei como é que é. Cada funcionário do cinema é importante, pessoal. Porque as informações estão com todos ali. E agora a gente vai pro nosso quadro, Filme da Semana. Boa! Aquele que vai ganhar um desconto especial pra você conferir na faixa no cinema. Sensacional! E o filme dessa semana é Férias Trocadas. E como vocês sabem, o Filme na Semana você paga apenas R$11,50 pra assistir. Que isso, Gris! Lembrando que se você for UCI, o Nick, você já paga meia entrada em todos os filmes, em qualquer sessão. Além de ganhar descontos na Bombonier e na Cafeteria Destino. Aquela que fica ali dentro da UCI, que é uma delícia. Que tem o pão de queijo delicioso. Sim, sim. Pois muito que bem. Você também ganha alguns descontos. Então fica a dica. Temos que ficar alertas também com a estreia da semana, que é Planeta dos Macacos. Gente, sim! Filmaço! Eu pensei que tinha acabado, mas os macacos sempre voltam. Eles sempre voltam. E vai estar disponível em IMAX, X Plus, 4DX. E, obviamente, nas outras salas da UCI também. Sensacional. Em qualquer cinema do Brasil, fica a nossa dica. Fica a dica. E se você for ao cinema, não esqueça de marcar arroba Crisepanda, arroba UCI Cinemas. Que a gente quer saber tudo o que você está assistindo, sempre que você estiver numa sala da UCI. Vamos lá, que a sessão vai começar. Mas eu acho muito legal esse negócio da cota de tela. Eu acho muito legal o incentivo. Eu acho que é como um exercício, assim, gente. Quanto mais você malha, mais definido você fica. Quanto mais filme nacional a gente estiver sendo produzido, estiver sendo produzido... Melhora a qualidade. Mais adaptações, mais público assistindo, mais a gente se acostuma com aquilo. E aí vai criando critérios e exigências, o mercado vai devolvendo e a gente vai ficando o quê? Central do Brasil no Oscar todo ano. Isso aí. E tem um carinho também com isso. Você falou, o carinho com a produção brasileira faz parte. Com certeza. Porque muita gente tem um preconceito. Ai, filme brasileiro eu não gosto de assistir. É preconceito e preconceito. É, isso aí. Ai, porque assistir um filme que não é pra você, não é pro seu público, né? Enfim. Então, tem muito filme. Eu, por exemplo, eu assisti Pérola no ano passado, né? Do filme do Murilo Benício. Quadrica, né? Quadrica. E eu amei. Eu chorava de soluçar. De soluçar, assim. O filme é lindo, o filme é maravilhoso. Eu achei o filme muito, muito bonito mesmo. Delicado. O filme é ótimo. E se você perguntar aí, quantas pessoas assistiram? Pouquíssimas. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu acho que tem muito filme bom brasileiro, mas que nem todos também tem a mesma divulgação. O que isso, né? Pedágio, né? Maravilhoso filme. Pedágio, filme muito bom que a gente viu no Festival do Rio. Ficou pouquíssimo tempo em casa. Então, assim, eu acho que a divulgação também, ela, infelizmente, faz parte, né? Mas aí cabe a nós. Exatamente. É que a gente faz os brasileiros. Exatamente. Tem muito, eu acho que tem pouca gente falando sobre cinema brasileiro ainda. Eu também acho. Tem muito pouca gente mesmo. Eu também acho. Verdade. E o Guia, é uma coisa que eu sempre falei com a Juliana também, que a Juliana é que manda em tudo, praticamente, agora. Mas eu... Ela já chegou a CEO. Não, ela é maravilhosa. E ela se impõe, vocês já viram, né? Ela veio com carteira de multinacionais. Ah, mano. Eu só fico aqui, tá bom, Juju. Mas algumas coisas eu bato o martelo. Eu quero pegar de mim na argumentação, não ganha. Mas eu fiz faculdade de argumentação, né, também. Eu falei pra ele, eu já fiz matéria. Eu falo pra ela assim, você nunca tá errado. Você nunca tá errado. Ela sempre me vence. Uma vez ele falou assim pra mim, você fala tanta coisa que eu fico confuso. Eu não sei o que responder. Aí eu falei pra ele, eu fiz matéria de lógica e argumentação, entendeu? É pra te deixar o mental. Ela fez confusão mental 1, 2 e 3. E ela aplica isso. Não, doideira. Mas uma coisa que eu tinha falado pra ela é que os filmes brasileiros vão ser bem divulgados no Guia. Os festivais brasileiros vão ser muito, muito, muito legais. Eu tô indo pra o festival de Xerém agora, na quarta-feira. Ai, sim. Vai ter o troféu Zeca Pagodinho. Eu tô louco pra ver esse troféu. Eu acho uma bela homenagem. Porque a gente sabe, a gente sempre faz essa associação, né, de Xerém com Zeca Pagodinho. Ele vai estar prestigiando. A Regina Casé vai ser homenageada no primeiro dia. O Xu Shen, nosso amigo. É, o Xu Shen também. O diretor também vai ser homenageado. Então, assim, a gente tá sempre indo nesses festivais. Foi muito bacana a gente poder estar também entrando. Porque, assim, nós somos novos, basicamente, assim, nesse meio da internet. Mas, como eu já conheço muita gente, foi legal que a galera já conhecia e tudo mais. A gente foi pra Gostoso, ano passado, no Festival de Cinema de Gostoso. Foi maravilhoso. Vários filmes brasileiros maravilhosos que estão chegando agora nas telas de cinema. O Sem Coração, da Nara Normand de Tião. A encartagem de cinema. Maravilhoso, vejam. Então, assim, a gente vai pros lugares pra poder ter acesso também ao nosso próprio produto. Nossa, é tão legal você entrevistar os diretores e artistas brasileiros. E você falando com amor, com carinho, dando espaço pra eles. E ter também a troca. Porque pouca gente faz isso, gente. Sim. Pouca gente faz isso. Não é todo influenciador de cinema, vamos dizer assim. Que fala. E, às vezes, eu sinto falta, sabe? O pessoal gosta do blockbuster, do negócio. Mas eu acho que é bom falar de tudo, né? Podemos falar de tudo. E pode gostar mais de uma coisa. Que as pessoas acham que não pode. Mas pode. Pode gostar do culto. Pode gostar do pop. Pode gostar do nacional, do internacional. Do que for. Não é mais aquele grupinho de escola, né? Você não pertence a um grupo. Você enxerga, entende e conversa sobre aquilo perfeito. Eu lembro, há alguns anos atrás, assim, eu vi uma estatística. Não lembro de qual streaming foi. De que as pessoas daqui do Brasil assistiam séries brasileiras em inglês. Mentira. Mudando áudio para inglês. Acho que foi 3%. Foi. Foi da Netflix, né? Porque era distopia e foi a primeira grande série brasileira. E a galera assistia usando áudio em inglês para não soar esquisito. Por quê? Eu acho que as pessoas... E aí, pegando um recorte muito específico de público jovem, associa conteúdos brasileiros à novela. Uhum. Por causa da dicção, do jeito de falar. É uma coisa que parece mais arrastada do que um sotaque americano, por exemplo. Porque é a nossa língua. Né? A gente não fala correndo. O brasileiro, no geral, ainda mais carioca, né? Sim. A maioria das produções também é feita aqui no Rio. Sim. E aí, o carioca já tem esse jeito um pouco mais lento de se comunicar. Eu acho que dá uma irritada em algumas pessoas. Mas parece que isso já foi diminuindo. A galera que ouve áudio vezes dois no WhatsApp não gosta. Não gosta, exato. Não, mas isso já foi diminuindo. Eu sei que agora, os conteúdos brasileiros são muito mais bem consumidos e elogiados. As pessoas já conseguem colocar ali numa prioridade de play, numa prioridade de ir ao cinema. O próprio aumento aqui é rock and roll, né? Você pega um filme que é super simples, que é um recorte muito específico. Tipo, Niterói, uma rádio da década de 80, uma caixinha de fósforo, que era aquele lugar. Uhum. E a parte da história do Brasil. Sim. A parte da história de Niterói é do Brasil. Sim. Então é muito importante que as pessoas saibam disso. A gente não aprende isso na escola, né? Ah, o cinema é… Do Rock in Rio, que um monte de jovem vai, tá ansioso, né? Mas o cinema é um complemento pra nossa vida. Da educação também. Pra tudo. Pra gente aumentar cada vez mais o nosso conhecimento. Uhum. É tão bom quando eu vejo listas da galera também que faz muitas listas. Filmes que falam sobre… É, a adoção, sei lá. Sabe, temas que realmente eu acho que são importantes pra gente poder entender um pouco do… Essas reflexões que a gente precisa ter sobre um mundo e pelo outro. Eu acho que a gente… O cinema, ele é um caminho pra gente conhecer melhor nós mesmos e também os outros. Sim. E a gente viver melhor em sociedade a partir disso, né? O cinema tem esse poder. Eu fico muito triste às vezes quando eu vejo algumas pessoas falando mal do cinema e falando mal do cinema brasileiro. Isso me corrói, assim. É. Eu acho muito cruel, assim. É cruel. Bom, mas agora vamos para um quadro muito especial. Quadro novo. Que vamos inaugurar com vocês. Isso. Que é o quadro História de Cinema. E tem um monte. Eu quero saber alguma engraçada que vocês tenham vivido ou peculiar. Eu posso contar tudo. Ou criminosa. Posso contar tudo. Não, criminosa não. Posso contar tudo. Qual é o limite aqui? Qual é o limite? Mas vivida no cinema? Vivida no cinema. No cinema. Dentro da sala? Ou relacionada ao cinema. Eu tenho… Eu posso contar uma aqui, né? Ponto. Por tentação mais breve possível. Auremãs são ótimos, né? Tem 50 histórias a oferecer. Eu trabalhei em sala de cinema, então… História é isso aí que a gente quer saber. A sua vem de bastidor? Não, eu vou contar tudo. Eu vou até pegar a pipoca. Já ouviu? É. Eu… Lá eu trabalhava no Cinejó em Copacabana. Que, assim, era muito complexo ver a grade do Jó, que era uma sala só. Aí tem que negociar e tudo mais com o distribuidor. É sempre muito complexo. E a gente sempre tentava fazer a melhor grade da cidade. Pra ficar cheio, pra bombar, sair no Jó. Não, esse era o nosso objetivo. A gente passou um filme francês chamado Que Mal Fiz a Deus. Eu recomendo. É super engraçado. Só que, assim, ele é muito engraçado mesmo. Teve uma sessão que aconteceu lá, pessoal. Que, literalmente, alguém na sala cagou-se de rir. Meu Deus. De rir? Cagou-se de rir. Cagou-se de rir. Assim, cagou-se do cinema. A gente entendeu. A sala, pessoal, era pequenininha. Era pequenininha. E, assim, ficou um cheiro… A gente teve que cancelar as sessões. E fila lá na Nossa Senhora de Copacabana, que era uma galeria. E a gente falando, gente, espera, calma, calma, porque a gente precisa, né… E, assim, a gente nunca soube quem foi. Tá. Porque, não, a pessoa saiu e ninguém ficou sabendo. Tava muito cheio, né? Quando sai muita gente… Essa pessoa tá em casa. A gente só sentiu o cheiro de repente. Assim, foi um negócio, assim… É o que eu falo, né? A gente acerta no filme, a pessoa se caga de aí. Mas, assim, acaba prejudicando… Maravilhoso! A pessoa, até hoje, tem vergonha e não fala… Nunca mais fala no cinema. Não, a gente não sabe nem quem é a pessoa. Mas, assim, realmente… Ainda bem, né? Vamos combinar, ainda bem. E, assim, riu bastante. Se você tá aí do outro lado assistindo… E foi você… Avisa aqui, gente. É, comenta. Fui eu. Essa foi uma das histórias. Achei maravilhosa. Gente, que loucura. Eu acho que eu não tenho uma história assim… Que super! Não, não tenho uma história no cinema, não tenho. Mas pode ser uma história emocionante, pessoal… Alguma coisa assim. Primeiro namorado… Eita, o meu irmão entregou, né? Não, mas aí não tem nada de emocionante, assim. Por que no cinema de hora, quando ela foi com o namorado? Não, é, assim… Não foi pedido em casamento, né? Cara, eu não tenho, assim… Eu tenho uma outra, quer que eu conte? Conta duas por mim, então. Porque no cinema, eu não tenho. Eu namorava uma menina e era jovem. Aí tava passando orgulho e preconceito. Era orgulho e preconceito? Eu acho que era orgulho e preconceito. E aí, você sabe, vai no cinema com… Né? Com a sua namorada, você vai dar os bens. Você acaba não prestando atenção no filme, né? E aí, o que acontece? Ela era fã de Jenny Austin. Não. Não. Eu acho que era uma mágica. Vou biar. E aí, tipo, eu deixei ela em casa e voltei pra ver o filme na sessão de dez e meia da noite. Porque você queria ver o filme. Eu queria ver o filme. Mas não é claro. Isso é muito doido. Pra você ver o tamanho do… Com a minha esposa agora, eu falei, olha, tem gente que é viciado em futebol, que é não sei o quê, gosta de luta. Você é de cinema. Eu gosto de cinema. Mas eu vou te dizer, isso deve ser coisa de taurino, porque eu sempre detestei date no cinema. Date no cinema não é bom, gente. Não é bom. É pra você já ir com o seu namorado. É isso. Seu namorado, seu marido. Primeiro date no cinema. Qual date que tenha, não funciona. Porque fica aquela coisa, né? Meio, ah, beija. Quer ver o filme, não vê. Você vai no cinema ver o filme. Respeita a instituição, filme não sei exatamente. Eu também acho. Eu fico muito chateado com celulares, luz. A gente até chegou a conversar sobre isso uma vez na campanha. Talvez vocês façam aquela coisa toda. Porque eu acho que é muito importante. A gente tem que reforçar isso. Porque senão, assim, eu acho que vem piorando isso. Eu sinto falta dos lanterninhas, gente. Vocês lembram dos lanterninhas? Aquela coisa mais maravilhosa que existia. Sim. A pessoa orientava o público. É uma função além de meter a lanterna e falar... Sabia que na UCI tem lanterninha? É mesmo? Não sabia, não. Tem. Caramba. Agora a lanterninha é no celular. Mas tem a lanterninha. Caramba, isso é legal. Isso é muito bom, cara. É muito bom pra saber se tá tudo rodando direitinho. Alguns cinemas tem câmeras infravermelhas. Tem aquelas câmeras que dá pra ver se tá tendo alguma coisa e tal. Mas não é a mesma coisa de ir lá na sala ver, né? Mas eu acho legal, assim, que a gente, como criador de conteúdo, tenha certas consciências, assim. Principalmente de hábitos, né? Dentro do cinema. O respeito com regra. Eu acho que a gente, quando trabalha por trás mesmo, né? Nos bastidores. Porque a gente acaba fazendo isso também. A gente sabe das regras, das leis, dos impactos. Tipo, que a pirataria não é só você ter um conteúdo fácil ali na sua mão. Existe toda uma cadeia por trás daquela pirataria que não é legal. Então tem muito detalhe que é legal a gente falar pro público também. Nós somos referências, né? E é muito importante a gente entender a nossa posição. Que nem um jogador de futebol. Tem que dar um exemplo, né? A gente tem que dar um exemplo, né? Exatamente. Eu acho que é parte fundamental. Porque a nossa mensagem, ela chega. Pera, você não lembrou mesmo nenhuma história? Não, no cinema eu não me lembro. Posso lembrar de filmes, mas... Mas pode falar de filmes, então. Eu tenho uma história muito boa, que eu gosto de contar. Ela vai aparecer um pouco pesada no início, mas não era. Mas o que é dele? Não, não. Pesada que eu digo assim, ela... Não, não, não. Não é pesada de imagina, não. É pesada, tipo assim... Eu sou vítima de bala perdida, quando eu era adolescente. E... Enfim, tá tudo bem, tudo certo. E aí... Tô viva aqui. Tô viva, tá tranquilo. Eu... Isso aconteceu mais ou menos na hora do almoço. Aí fui pro hospital. Enfim, passei por alguns médicos. Quando eu cheguei em casa, eu fui... Meu irmão morava com a minha avó na época. E eu fui pra casa da minha avó, porque meu pai trabalhava fora. Enfim, eu precisava ficar com alguém que me ajudasse. Porque foram nas pernas. E aí, me deixaram com o Rafael. Olha, então você fica com o seu irmão, já mais velho, né? Ele vai estar em casa o dia inteiro, você fica lá com ele. Porque ele estudava na época. Fiquei com ele. E ele falou pra mim, Liana, vai dar tudo certo. A gente vai ter um monte de coisa pra fazer. Eu vou na locadora. A gente vai alugar filme. Vai ter séries, não sei o quê. Ah, bonitinho. É que na época das locadoras... Vamos chegar lá? Ela falou que a história é pesada. Não, não pesada. Mas assim... Eu acho que pesado faz... É, pesado faz quando eu perdia. É a introdução. É a introdução. Mas é só pra dizer que tá tudo bem. E aí, ele falou, vou na locadora, vou pegar o filme. Tem videogame, a gente vai fazer de tudo. Ó, vai passar rápido. Ah, legal. Beleza. Ele falou, vou botar o filme. Ele botou o filme. O filme, eu não lembro exatamente o nome do filme. Porque isso já faz muito tempo. Mas era algo do tipo assim, assalto na 13ª DP, sei lá. Uma coisa assim. E era tiroteio o filme inteiro. E aí, no meio do filme, eu olhei pra cara dele e falei assim, não tinha um filme melhor? Era nessa hora que tinha que botar o robô de preconceito. Não, e ele em pânico. Porque ele não se tocou. Ele queria ver um filme legal, né? E ele não se tocou. E aí, ele falou assim pra mim. Não, me desculpa. A gente tira. Eu falei, não, agora eu quero saber o que vai acontecer na delegacia. Eu só queria pensar nisso, né? E eu assim, agora eu quero saber o que vai acontecer na delegacia. E aí, a gente assistiu o filme. Porque, enfim, graças a Deus, tava tudo bem. Eu tava tranquila. Bom, ali foi a prova mesmo, assim. Ou você estava traumatizada, ou não estava traumatizada. Exatamente. E eu não estava ali, né? Tenho sequelas? Tenho. Mas não disso, assim. Então, assim, a gente se diverte. A gente riu, né? No momento que não era pra rir, a gente riu. E foi nesse ano aí, nessa época, que eu comecei a assistir House. Que a gente assistia, porque eu passava na TV. E aí, eu fiquei… Eu maratonava. Você estava na Universal Channel, né? É, eu não me lembro, assim. E aí, era o que tinha pra fazer. Então, eu… Então, assim, o filme, a série sempre passou pela minha vida em todos esses momentos, entendeu? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Faz parte muito do imaginário da gente mesmo. Momentos bons, momentos ruins, namoros, trabalhos. Tipo, tudo… Tem alguma história que conecta com entretenimento. Acho que é por isso que o trabalho fica tão fácil. Exato. É verdade. Dá trabalho. São muitas horas de dedicação. Assistindo, escrevendo, gravando, entregando. Falando pras pessoas te assistirem. Porque tem esse trabalho também, né? Claro. Pedindo, por favor, pra galera gastar dois, três minutos da vida delas ali, às vezes, pra ver um vídeo nosso. É 24 horas de trabalho. Mas é muito prazeroso. Aí o algoritmo fala assim, não. Não, e as mensagens do DM, né? Porque eu não consigo não responder. Eu não sei vocês. Vocês estão. Ai, taurinos demais. Não, mas eu… Eu não consigo não responder as pessoas. A gente é muito gente das pessoas mesmo. Aí eu tento, assim, tipo… Às vezes tem informação que já tá no vídeo, mas a pessoa pergunta mesmo assim, né? Eu falei, pô, podia ter visto até o final, né? Tá tudo ali, gente. Gente, assim, o saque do mundo deveria ser guiado por taurinos, definitivamente. Mas eu tento responder, assim, o máximo que eu posso. Às vezes, o palmei e o coração, mas… Não, isso é o mínimo, é. É. Achei maravilhoso. Mas é isso. Mas vai, você ia estragar a conversa. Tá muito fofo, Pablo. Mas eu quero estragar. A gente gosta de cinema, a gente ama cinema e trabalha com cinema o tempo todo. Então a gente sempre tem certas lembranças boas pra gente. Mas tem aquele filme… Não me pergunte desse filme. Tem um oi. Qual o filme que você ou não aguenta mais… Ou não gosta de falar, porque, meu Deus do céu… Ou não gosta de falar sobre ele. Aí eu tenho o meu. Ah. Rápido, só que eu não sei o nome. É ele que vai dizer. Ele me colocou pra assistir o filme na pandemia e eu tenho ódio desse filme até hoje. Porque eu perdi duas horas da minha vida. Qual foi o filme? Aquele. Que era uma cidade… O Viveiro. Gente, horrível. Detesto falar mal do filme, mas assim, pra mim não funcionou. Mas esse jeito não fala. Não, não funcionou. Eu lembro que terminou o filme, eu falei pra ele, me devolve duas horas de vida. Pra quem quiser, tá aí pelos streamers, chama-se O Viveiro. Também conheceu como The Vivarium. O filme é muito doido. Com essa recomendação de milhões. Não, nada com nada. Não, mas vai que ele… Nada com nada. Ele não… Você gostou, nem lembra. Não é tão ruim isso. Então, tá vendo? Você vê que pra ele já foi mais ou menos. Eu perdi duas horas de vida, inclusive, tá me devendo. Eu tenho que tomar cuidado com o filme que eu vou falar aqui. Não, então… A brincadeira, exatamente… Não, eu vou falar um que… Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse filme. Eu não aguento mais falar sobre ele. Que é o Cinderela Baiana. Filme brasileiro. Protagonizado pela nossa querida Carla Pérez. Primeiro filme do Lázaro Ramos. É, pelo menos um dos primeiros filmes da carreira dele. Tem muita artista famosa nesse filme. E eu já falei tanto desse filme que agora eu já… Chega uma hora que vai… Chega uma hora que eu falei assim, ah, gente, olha… Você não vai… Vai assistir. Vai assistir. Me deixa em paz. O que eu fico chateado com esse filme, mano, é que muita gente não viu o filme e fica falando dele. Falei, vai ver o filme. Tem no YouTube, tem várias partes lá. Lembrando que o DVD desse filme é um grande mistério. Poucas pessoas têm. Tiveram pouquíssimas cópias de VHS e DVD. É a família da Carla e uma meia dúzia. Então, se esse filme entra na Netflix, seria a maior estreia brasileira da história da Netflix. Só pela curiosidade. Eu estou zoando. Eu estou… Teria seu play. É um pote de ouro, assim, se você abrir, ó. Teria seu play. Aí eu até viria de novo. Ah, então tu não tá cansado nada, entendeu? Ah, tá cansado. Mas agora, pra gente finalizar, esse ano teremos muitas estreias no cinema. E a gente quer saber qual é a estreia que vocês estão mais ansiosos para conferir esse ano. Cara, eu tô ansiosa pra Divertidamente. Pelo amor de Deus, sim. Divertidamente. Eu estou 80% do tempo falando disso e torcendo pra nos outros 20%. Então, obrigada. Divertidamente. Eu lembro de ter assistido o primeiro. Sabe, da sensação. Ah, é maravilhoso. E sai daquilo ali, faz assim. Gente, esse filme não é infantil, hein? Esse filme não é infantil, não. Tocou, hein? Tocou. Então, tô na expectativa. Ele foi a maior terapia em grupo da história do cinema. Exato. Um filme bom, maravilhoso. Uma galera entendeu terapia depois dali, né? Com certeza. Uma galera se entendeu depois daquilo ali, sabe? Foi uma solução. Você tem que desenhar, né? Pra pessoa entender. Sentimento. Eu também. Tô com você divertidamente. E você? Olha, eu ia falar alguns filmes daqui, mas acho que não tô lendo o clima da pergunta. Porque os meus chuchus que eu quero ver são filmes um pouco desconhecidos. Ah, ele tá ansioso pra assistir A Montanha Amaldiçoada. É um negócio assim, diferente. Não, mas o filme é aberto, é um filme grande. Eu acho que pode ser bem bacana, assim, tô ansioso. O Coringa 2, eu acho que... O Coringa 2. Eu achei que você fosse falar, sabe qual? Alto da Compadecida 2. Eu ia falar. É, assim, eu tô mais preocupado do que o ansioso, porque... Qual o seu ascendente? Não é possível. Não, é porque, assim, o Alto da Compadecida 1 foi tão bom que eu fico com medo, assim, será que o 2 vai se manter ali? Entendi. Vai ser uma coisa meio o Exterminador do Futuro, que eu gosto mais do 2 do que do 1. Eu fico assim, e infelizmente a gente acaba meio que não comparando, né? Mas, né, tem uma média muito alta, né? Eu fico preocupado. Sim, é que o primeiro foi um ícone mesmo. Nossa, maravilhoso. Ele é uma poesia. Tudo deu certo ali, né? Tanta gente talentosa num roteiro maravilhoso. Sim. Eu tô bem curiosa pra saber se eles vão conseguir manter a essência. É isso que é o principal. É a maior preocupação, porque os atores, eles são muito intelectuais hoje em dia, né? E esses personagens são muito caricatos. Então, às vezes, pode suar. É um ótimo ponto que você falou. É. Excelente ponto. Eles amadureceram muito já. Será que eles não amadureceram muito pessoalmente pra interpretar a personagem? A vantagem é que são dois baita artistas. Eu acho que eles encontram um lugar de volta, sabe? E eu também acho que eles conseguem. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Mas o Coringa 2, assim, tô na expectativa. Você acha que vai ser um musical? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser um meio termo de um monte de coisa ali, né? O diretor falou que vai ser um filme com música e não um musical. Eu acho que é o melhor caminho, até. Eu acho que é um filme com música cantado com pessoas do céu. Pelo que eu já li sobre o filme, né? É, eu tenho ideia. Mas aí já é, né? Não, mas pra ele não é. Pra ele não é. Pra ele não é. É um grande diretor, tá? É um baita diretor. É um baita diretor. Tem a Lady Gaga e tem o, porra, um de maiores artistas também. Acho que vai ser sensacional. Mas isso do musical é porque, por exemplo, a gente gosta de musical. É que tem a galera do time que não gosta. Que é aquela... Você não gosta. Não é que eu não goste. Porque aí, se você falar que é musical, a galera que não gosta vai dizer. Então, eu não vou ler. Ela detesta La La Land. Não. Meu Deus. Não era pra eu ter sentado aqui hoje, né? Obrigado pelo convite, estou me levantando. Não. Se a Cris respondesse, não me pergunte desse filme, seria La 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 Land. Não. Mas olha só, em minha defesa... Não tem defesa. Tem defesa. Eu não gosto do Ryan Gosling. Ponto. Que isso, gente. Juju, troca de lugar comigo. Vou ficar lá do fome. Eu não gosto do Ryan Gosling. Então, eu tenho resistência a absolutamente tudo o que ele faz. Ah, você não gosta dele como pessoa? Pessoa, ser humano. Ah, eu achei que era normal. Não, o CPF dele eu já não gosto, assim. Que não existe. Vamos voltar pra ele. Tem uma particularidade. Não, porque... Não vou pra cara dele. A Cris, ela não gosta de atores. Não, eu gosto do filme, mas eu acho ele a pior coisa do filme. Panda, vamos rever esse casamento? A Cris tem implicância com pessoas que têm olhos juntos. E ela acha que... Que aleatório! E ela acha que o Ryan Gosling tem muito olhos juntos. Mas é claro que não. Não importa o que ele faça no cinema, ele tem olhos juntos. Não, mas assim, em minha defesa sobre o musical, por exemplo, eu amo Moulin Rouge. Eu gosto de Chicago, eu gosto de alguns musicais. Mas, por exemplo, Os Miseráveis, detesto. Eu também não gosto. Jean Valjean bate três vezes, me irrita. Eu também não gosto de Miseráveis. Jean Valjean não me desce. Mas, em se tratando de musicais... Câmera, pegadinha. Eu tô esperando ela falar dos olhos. É sempre uma... Não vou falar dos olhos. É sempre uma questão, assim. Eu não gosto daqueles musicais que são do tipo, estamos aqui conversando. De repente, olha essa pipoca, olha... Entendeu? Entendi. Não pode fazer parte do diálogo. Mamma Mia, eu amo. Eu amo a aba. Mas eu não gosto do musical que do tipo, agora eu vou no banheiro. Ao invés de você falar isso, você levanta cantando e dizendo que... Aí você vai no banheiro sapateando, né? Entendi. Isso me dá uma incomodadinha. A La La Lange é meio assim, é no meio do diálogo. E aí me dá um... É. Pode continuar a conversa. Eu acho que o Joker 2 vai acertar nisso. Eu acho que não vai ser assim. Porque eu acho que a parte musical do filme vai fazer toda parte da loucura dele. Do imaginário. Eu não acho que vai ter diálogo envolvido na música. E isso vai ser legal. Porque a gente vai estar vendo algo surreal acontecendo ali como se fosse lindo. Mas, na verdade... Não é. É tudo imaginação. Pode ser. Pode ser. Se for assim, eu acho que é o melhor dos mundos. Eu também. Porque aí você consegue agradar gregos e troianos, né? Cris e o resto. Deixa só dar indicador de times do Ryan Lodge pra você voltar a gostar dele. Ah, quais? A Garota Ideal. Lies and the Real Girl. Maravilhoso. Ele se apaixona por uma boneca inflável. Você vai amar esse filme. Eu tô falando. É um filme muito aleatório. E depois, um outro filme dele é o Ralph Nelson. A primeira indicação dele é o Oscar. Um filme canadense maravilhoso. Ele faz um professor. Tá aí nas ruínas e... Tem o seu destino. Ele sofre nesse? Sofre. Já viu o Cálculo Mortal? Já. Sandra Bullock. Eu gosto muito desse filme também. Ai, gente. Eu não gosto dele. Se a gente fuda... Já vi. Sandra Bullock é ótima, né? Sabe aquele filme Yesterday? Como seria O Mundo Sem os Beatles? Sim. Eu queria muito saber como seria O Mundo Sem o Ryan Gosselin. Eu acho esse filme fraco. É mais ou menos assim. Se ele estiver assistindo agora, ele vai ficar chateado. Ah, ele não vai dar ótimo. Mas aí ele já deve estar chateado comigo, ó. Já deve ter um tempinho que ele está chateado. Adoro. Eu também adoro. Eu acho que falta dela. Ela mostra tudo ao redor do Ryan Gosselin. Ele tirou a Eva Mendes da gente. Não vai ser brincando. Ele tirou. Porque ela fala, não, eu estou priorizando a família e os meus filhos. Eu falei, o Ryan Gosselin tirou a Eva Mendes da gente. Pra você ver. Entendeu? Como ele é traiçoeiro. Não satisfeito em ser ele, ele ainda tira ela da gente. Eu achei pesadíssimo isso. Sensacional. Bom, queria agradecer muito por vocês terem vindo. Tem que voltar, porque aparentemente não terminamos. Não, a gente vai ter que voltar pra falar só do bagulho. A gente não começou agora. Exato. Vai ter que ter uma parte 2 só sobre quem não gostamos. Entendeu? Porque eu acho que vai render. Exato. Acho que vai render. Talvez esse a gente faça pro nosso canal e deixe aí o C.A. Só com o que a gente gosta. Isso, isso, isso. Acho de bom tom. É. Acho de bom tom, assim. Isso que a gente começou falando, que a gente não fala mal. Exato. Mas a máscara do criador de conteúdo sempre cai. Sempre cai. A gente começa sorridente, fazendo maquiagem. E do Ryan Gosling também, né? Entendeu? Imagina se na parte 2 eu digo, tá, eu tô repensando. Não, acho que não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Enfim, obrigada. E vocês podem convidar a galera pra assistir os conteúdos de vocês. Perfeito. Olhem para qualquer uma das 500 câmeras que temos aqui. Galera, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Foi maravilhoso. Sempre muito bom encontrar vocês. Quero voltar para falar mais. Voltará. E quero agradecer também ao CI pelo convite, todo mundo. E falar para se inscrever lá no Guia do Cinéfilo, para assistir nossos vídeos. Eu, Juliana e meu irmão Rafael. Fale aí, Rafael, sobre seus filmes cultos. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Nos divertimos bastante. Espero voltar outras vezes aqui com a minha irmãzinha querida. Pessoal, sigam lá o arroba guia do cinéfilo. Falamos sobre tudo que é ligado ao cinema. Blockbusters, filmes cultos. E é isso aí. Beijo para todos. E viva o cinema. Viva o cinema. Viva o cinema. Obrigada, gente. Tchau.